Para, pa, para, papá Para, pa, para, papá Para, pa, para, papá Para, pa, papá Para, pa, papá Ok? Não show aí Quando nós começarmos, vamos começar com isso e no final também com isso, ok? E aí vamos seguir cantando Ready? Para, pa, pa, para, papá Para, pa, 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 papá Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa É minha voz Hoje brilha o sol Curioso E esplendor Mais brilhante E é clara luz É o brilho de Jesus É o brilho de Jesus Ao sol Brilha o sol E é pronto A alegria e paz A alegria é paz Vem que calma Vem que calma Vem que calma Hoje a canção Doce música É o brilho de Jesus É o brilho de Jesus Em minha alma, onde há prazer, é a única vida Melas bênçãos, em tudo lidar, com povo e proteção Em minha alma, onde há prazer, é a única vida Em minha alma, onde há prazer, é a única vida É uma perfeita, é a única vida Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Obrigada.